Estamos aqui com a dona Duca, ela que vai receber o título de cidadão vicentino. Eu estou muito feliz com isso, nem pensei que eu merecesse tanto. E eu tenho muito que agradecer as pessoas que me ajudaram nisso, porque para mim foi uma surpresa, uma surpresa muito agradável. Muito obrigada. E quem foi o vereador responsável de dar o título de cidadão vicentino? Foi o Adilson da farmácia. Então eu só tenho que agradecer essa lembrança que eles tiveram desse meu trabalho. Eu nunca esperei isso. É um momento muito gratificante para a senhora. Ah, com certeza. Com certeza. A gente vê o trabalho da gente sendo homenageado, e as pessoas tendo esse entendimento, eu fico feliz, claro. Só tenho que ficar mesmo, porque é um trabalho que eu desenvolvo há muitos anos. Há 32 anos eu desenvolvo esse trabalho. E eu não esperava que agora, porque, na verdade, eu tenho mais passado do que presente. Então, nessas alturas, receber uma homenagem dessa é muito gratificante. É um trabalho muito bom que a senhora continua fazendo. É pelo coração bom que a senhora é. Ah, a gente tem que fazer o possível, né? Eu penso que quem não serve para vivermos, quem não vive para servir, não serve para viver. A gente tem que sempre estar colaborando, ajudando uns aos outros, né? Aliás, é isso que manda a lei divina. Somos todos iguais diante de Deus. E por isso mesmo temos que ajudar uns aos outros. Olha, para você ter uma ideia, eu estou olhando as pessoas que estão aqui e percebendo que como eu sou amada e como eu amo essas pessoas. É uma troca, né? Então, é muito gratificante ver essas pessoas aqui que eu amo. Obrigada e boa entrega de título. Eu é que agradeço, viu? Muito obrigada. Que a paz de Deus esteja sempre entre nós. Obrigada.